Senhora Presidente, colegas, vereadores e vereadoras, na condição de representante público, agora a minha opinião não, como líder vereadora Estela, foste muito bem, e até que nós não inverter para a população aquele dilema que passou-se ali atrás. Eu também tinha esse entendimento, população, quando não era representante público. Quanto mais transparência, melhor. Quem sabe ali na frente, aquelas pessoas que não necessitam de usar ônibus, que continuam nas redes sociais colocando, como que a gente pós, aprove ou não esse subsídio, veja como para a operadora. É muito simples, a operadora já está recebendo. Então depois vamos manifestar mais. Mas essa emenda, sim, a gente sabe que vai dar mais, inclusive o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico é contra, por quê? Porque atribui ao município trabalho. Porém, é para isso que eles estão lá. E cada vez mais temos que mostrar para a população que quem estabelece o preço não é nem a operadora e nem o prefeito. É um conselho por em torno de 30 pessoas que colocam ali o preço justo. Então quanto mais transparência, quem sabe ali na frente as pessoas vão vendo que se não mudar ali na frente o transporte que já está doente vai à falência. Era isso. Obrigada.